Depois de alguns dias de chuva, quando sai um solzinho como esse, muita gente já pensa em colocar a roupa no varal. Só que aqui na Praça Tiradentes a situação é ao contrário. As pessoas estão literalmente tirando a roupa do varal. Esse é o projeto Varal Solidário, promovido pelo Ministério Apostólico. E esse ano então surgiu uma ideia diferente, onde a gente pegou de fora, a gente pegou da cidade de Chapecó e trouxe pra cá, adequando segundo a necessidade do pessoal daqui. Por muitos anos então a gente levou até as pessoas as roupas e esse ano a gente deu a possibilidade pra que cada um venha tirar aquilo que vai precisar. Aqui cada pessoa pode escolher até três peças pra cada integrante da família. Maria, por exemplo, já separou as dela. Peguei umas brusas ali bem quentes. Tudo pro inverno agora? É, tudo pro inverno, porque se frio o menino tem que aguentar. Precisa, né? Precisa. A outra Maria também está de olho nas peças. Ela procura por roupas de inverno pra toda a família. Estou procurando, mas vou procurar até achar. E o que achou dessa iniciativa do Varal Solidário? O poder bom. Melhor do que só, não precisa. Porque a gente que trabalha, ganha seus pouquinhos, a gente não consegue comprar uma roupa, né? Pra trabalhar. O Varal Solidário acontece na Praça Tiradentes desde as sete horas da manhã. São mais de três mil peças de roupas que foram doadas pela comunidade. Só que grande parte delas já saiu nas primeiras horas do dia. Foi um sucesso. Era sete horas da manhã, quando a gente chegou aqui, já tinha fila do pessoal pra vir retirar a roupa já. Tem funcionado direitinho, a gente tem uma cota, então, de peças por pessoa, pra que a gente consiga contribuir com todos aqueles que precisam. A ideia é que a ação se estenda até o fim da tarde de hoje. Ou pelo menos até que tenham peças disponíveis. Já para quem deseja ajudar com doações, toda ajuda é bem-vinda. Tchau. 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 Tchau.